É bom querer agradar todo mundo? Agradar aos outros não é um defeito. Pelo contrário, indivíduos que gostam de agradar tendem a se tornar queridos pelas pessoas à sua volta. O agrado traz retorno, seja pela felicidade do outro, seja pela satisfação pessoal de fazer o bem. O problema, porém, é quando esse ato não é espontâneo e se torna uma obrigação. No vídeo de hoje, falaremos sobre a necessidade que algumas pessoas têm em agradar todo mundo e por que isso pode dizer tanto sobre suas personalidades e a maneira como se veem e se apresentam ao mundo. O que leva uma pessoa a querer sempre agradar aos outros? Irracionalmente, temos a necessidade de sermos aceitos e amados. O renomado psicólogo americano Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva, determinou 11 crenças irracionais comuns. Uma delas é preciso do amor e da aprovação de todos os que me rodeiam ou preciso ser amado e ter a aprovação de todas as pessoas importantes que me rodeiam. Esta crença é comum em diferentes graus em todo ser humano. Racionalmente, sabemos que agradar a todos é impossível e que isso não nos torna piores. Quando a pessoa não identifica isso, abre mão de suas necessidades e prioriza formas de conseguir agradar ao máximo o outro, sem garantia de sucesso. Nesse momento, talvez seja a hora de procurar um psicólogo para entender por que existe essa necessidade extrema de agradar a todos. Qual o significado e a função que esse comportamento ocupa na sua vida? O ato de dizer não deve ser natural, mas nem todo mundo consegue. Fugir de conflitos e abdicar de si pelo outro, se for um comportamento frequente, pode virar uma bola de neve. Com medo de se tornar uma pessoa indelicada, essas pessoas abrem mão de si para satisfazer os outros sem medir as consequências. O fato de agradar aos outros também pode ser uma forma de se sentir aceito em um grupo, algo que a pessoa acredita que não conseguiria se agisse conforme a sua personalidade. Há ainda aqueles que agradam esperando sempre algo em troca e quando não ocorre, se frustram e ficam ressentidos. Agradar aos outros sem estar se agradando pode ser prejudicial para as emoções do indivíduo e algo que deveria ser prazeroso se torna um peso. Pessoas com necessidade de agradar podem se tornar inseguras, depressivas, ansiosas, ter baixa autoestima e não terem condições de decidir por si, precisando sempre da opinião e aprovação do outro. Às vezes, é preciso fazer o que não se gosta em benefício do grupo, mas ninguém deve se tornar escravo desse comportamento. Agradar a todos pode se tornar um problema quando sempre se espera algo em troca, não há retorno e há frustração, acredita-se que é necessário agradar para ser aceito, deixa-se de lado as vontades e desejos próprios, não se consegue mais identificar o que se gosta, os gostos são baseados nos gostos de outra pessoa, fica-se impossibilitado de dizer não, consegue-se dizer não, mas tenta sempre se justificar usando até mesmo mentiras. A necessidade de ser visto como alguém bom e legal, a pessoa se culpa por tudo de errado que acontece, a pessoa considera a entrega excessiva como sacrifício normal, a pessoa apresenta sinais de baixa autoestima, ansiedade e estresse, dentre outras questões emocionais. Identificar a origem dessa conduta no indivíduo é um dos primeiros passos para melhorar esse aspecto. Outro ponto é analisar o que a pessoa está fazendo para que isso a impossibilite de mudar. Em geral, o indivíduo que está sofrendo com a necessidade de agradar, não consegue identificar onde está o erro. Por essa razão, é preciso buscar ajuda profissional. Um psicólogo comportamental pode auxiliar na busca pela resolução desses conflitos, fortalecendo a autoestima do paciente e moldando suas crenças limitantes. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse, você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo!